Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. O impacto do aumento do transporte público na vida do trabalhador. Hoje pela manhã teve reunião para definir o aumento no transporte coletivo. O preço do diesel no Pará é o sexto mais caro do país. Aumentou para 15 o número de municípios paraenses afetados por enchentes e elevação do nível dos rios. O cuidado é redobrado no transporte escolar. Redução no quadro de vítimas de acidentes de trânsito no Hospital Metropolitano. Nova plataforma de pagamentos de boletos já está valendo no país. Até 2023, a TV brasileira será 100% digital. E a tecnologia como reforço na área de aprender sobre educação ambiental. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de reajuste no valor dos transportes públicos. Na atual conjuntura política e econômica, qualquer aumento que venha a onerar e aumentar as despesas do trabalhador traz um transtorno grave na sua perspectiva de vida. Quando o aumento é em uma atividade imprecedível, as coisas pioram. Nesta reportagem, vamos saber sobre o impacto do aumento do transporte coletivo na vida do trabalhador. Após cerca de 13 meses, a população belenense pode enfrentar um novo reajuste na passagem de ônibus. Uma mudança que deve pesar no bolso dos passageiros. Se for colocar na ponta do lápis, por exemplo, eu moro em Benevide. Dois ônibus daqui no Castaneda, do Castaneda, Benevide. Aí você coloca na ponta do lápis. Há duas propostas a serem discutidas na reunião desta quarta-feira. Uma é a planilha técnica do CETRANSBEL, que propõe que a passagem seja reajustada de R$ 3,10 para R$ 3,61. Esse reajuste equivale a 16,45%. A outra proposta é da CEMOB, que quer um reajuste de 3,31%, o que significa 6,77% a mais. De acordo com o DIEESE, ambas as propostas estão acima da inflação e não condizem com a realidade da população. Primeiro, o CEMO tem que ser remunerado. Então, se passaram 13 meses, os custos subiram, então a discussão, na verdade, é válida. Agora, ela é válida também a gente olhando quem vai pagar a tarifa. Quem vai pagar a tarifa não teve reajuste nem de R$ 6,61 e nem de R$ 1,16. O reajuste foi bem menor. O salário mínimo subiu R$ 1,81 agora para janeiro. Então, o poder aquisitivo, para mim, é o regulador dessa discussão. E o poder aquisitivo é medido pela inflação. Se nós pegarmos a média de inflação desde o último reajuste, essa inflação gira em torno de 3%. Ou seja, as duas propostas, muito embora a da CEMOB seja até menor do que a proposta do CETRASBEL, as duas propostas estão acima da inflação desde o último reajuste ocorrido em janeiro de 2017. Se nós considerarmos, nessa discussão, a possibilidade de um reajuste, esse reajuste, no meu ponto de vista, não poderia ultrapassar os 3%, o que levaria a atual tarifa de R$ 3,10 para, no máximo, em torno de R$ 3,20. Mas é uma discussão da qual o Conselho vai se debruçar na quarta-feira. Poderá aprovar um reajuste, aí tem que discutir qual seria esse reajuste, ou poderá não aprovar reajuste algum. Porque, na verdade, é verdade que o sistema precisa ser remunerado, mas é verdade também que a gente precisa melhorar muito para atender aquilo que prevê, ou que quer a população. A tarifa praticada em Belém é uma das menores do país, mas o transporte público também não é dos melhores. Ônibus lotados, sucateados e poucos carros disponíveis em determinadas linhas são algumas das reclamações da população. Eu pego ônibus todo dia, às vezes são três passagens para não ir em pé, para pegar um ônibus sentado, uma faixa de uns cento e poucos. Por semana eu gasto uma faixa de uns cinquenta e poucos. E os ônibus super rotados, a tarifa não está correspondendo não, porque você pega ônibus, cadeira saindo, caindo, ônibus quebrado. Vocês chegaram dez minutos agora, tinha uma senhora aqui na cadeira elétrica, seis ônibus não levaram ela. Se você encheu, vocês iam ver a situação. Aí chegou um ônibus que estava, não queria levar, mas com a pressão do pessoal conseguiu levar a senhora. Então é tudo isso, eu acho que não é justo não. O último reajuste da tarifa do ônibus ocorreu em 19 de janeiro de 2017, quando a passagem subiu de R$ 2,70 para R$ 3,10. Um novo reajuste acima da inflação iria impactar bastante no orçamento do Belenense. Olha, o reajuste seria o maior, né? Porque 16%, você imagina que nenhum trabalhador ao longo dos últimos 12 meses ou 13 meses teve reajuste de um terço desse percentual. Então o reajuste é muito alto. Dificilmente o Conselho se debruçaria sobre esse reajuste. Mas se ele por acaso fosse aprovado e o prefeito homologasse, o impacto seria muito desastroso para grande parte da população. Porque a população que anda de ônibus, ou ela anda de graça, ou paga meia passagem, ou paga passagem inteira. Grande parte dessas pessoas paga passagem inteira. E essas pessoas não tiveram no seu salário um percentual tão elevado de reajuste. Então, na nossa concepção, terá que haver uma proporcionalidade entre aquilo que você recebe e aquilo que você pode pagar de tarifa. Na próxima quarta-feira, as 18 entidades que formam o Conselho Municipal de Transporte de Belém irão discutir as planilhas apresentadas. Para o DIESE, não é injusto se falar em reajuste, desde que se respeite a realidade da população. Ela envolve desde custo de pneus, de peças, despesa de pessoal, combustível. As duas maiores despesas componentes da tarifa são as despesas com combustíveis, e com relatos, e a despesa de pessoal. Elas duas somadas, vai a mais de 80% dos custos do transporte. Então, esses dois fatores têm um peso muito grande. Principalmente os combustíveis que, nos últimos 12, 13 meses, tiveram reajustes muito elevados. O DIESE subiu entre 10% a 12%, nós divulgamos isso aí. Então, a planilha, ao ser confeccionada, ela, na verdade, infere e levanta esses custos. Então, é por isso que a justeza do pedido está calcada em cima da planilha constituída. É justo o pedido, mas também é justo que esse pedido seja levado em consideração o que as pessoas receberam nessa mesma ocasião. E o que foi recebido está bem aquém daquilo que está sendo pedido. E ainda falando em transporte público, ao longo da manhã desta quinta-feira, o Conselho Municipal de Transportes de Belém discutiu um novo reajuste para a tarifa dos coletivos da capital. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana propõe um aumento de 6,77%, enquanto o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos pede 16,45%. Ambos os percentuais superam a inflação. O preço da tarifa de transporte coletivo urbano em Belém e zona metropolitana estão sem reajuste há 13 meses. A justificativa das empresas para propostas de reajuste da passagem se refere à defasagem do valor atual e o aumento de custos. Por isso, foi convocada a reunião com o Conselho de Transporte. O Conselho Municipal de Transportes de Belém se reuniu hoje por volta das 9h30 no prédio da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém para discutir propostas sobre o aumento da passagem do ônibus em Belém e na região metropolitana. A CEMOB propõe um aumento de 6,77%, enquanto a CETRANSBEL propõe um aumento de 16,45%. Ambos percentuais superam a inflação. O último reajuste da tarifa de ônibus da capital ocorreu no dia 19 de janeiro de 2017, quando a tarifa urbana cobrada nos ônibus passou de R$ 12,70 para R$ 13,10. Segundo o Diese, em consideração à lei orgânica, já que a inflação não deve passar de 3%, o preço da passagem deve ser reajustado para, no máximo, R$ 13,20. E ainda falando de aumento, o preço do diesel no Pará é o sexto mais caro do país. De acordo com um balanço divulgado pelo Diese, no primeiro mês de 2018, os paraenses pagaram caro pelo combustível. O preço médio foi superior ao registrado em dezembro de 2017, quando o diesel foi comercializado em uma média de R$ 3,68. O mês de janeiro registrou uma média de R$ 3,69 no valor do combustível, podendo chegar a até R$ 4,32 em alguns municípios paraenses. A nova alta registrada no mês passado coloca o Pará no topo do ranking dos estados com combustível mais caro da região norte e o sexto mais caro de todo o país. O estado do Acre ainda é o estado brasileiro que comercializa o diesel em maior valor. No estado é possível encontrar o combustível com uma média de R$ 4,32. Em seguida vem o Amapá, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, o Distrito Federal e o Pará. E agora vamos falar da sexta básica. Uma pesquisa divulgada pelo DIESE revelou que as capitais registraram elevação expressiva no valor da sexta básica. Entre elas, João Pessoa com 11,91%, Brasília apontou 9,67%, Natal 8,85%, Vitória com 8,45% e Recife com 7,32%, Goiânia que obteve 0,42% e Manaus com 2,59% são as duas últimas cidades que anotaram as menores taxas. E vamos falar de educação. O programa Universidade para Todos divulgou o resultado dos pré-selecionados que podem obter bolsa integral ou parcial em instituições privadas do país. Priscila Pineiro tem mais detalhes. Marcos, o candidato deve comprovar os dados pessoais informados na inscrição do dia 15 até o dia 23 de fevereiro na instituição de ensino onde eles conseguiram a vaga. Haverá a divulgação de uma segunda lista de aprovados no dia 2 de março. Caso o candidato não tenha sido aprovado na primeira nem na segunda lista, ele pode manifestar interesse em participar da lista de espera do dia 16 até o dia 19 de março. O resultado da lista de espera sai no dia 20 de março. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do inverno amazônico. Aumentou para 15 o número de municípios paraenses afetados por enchentes e elevação do nível dos rios provocados pelas fortes chuvas devido ao inverno amazônico. O último município a declarar estado de alerta foi Eldorado dos Carajás, no sudeste do estado. A força-tarefa da Defesa Civil, intitulada Hidromete, já havia contabilizado 420 pessoas desabrigadas e 683 desalojadas na cidade. Portanto, em todo o Pará, mais de 14 mil pessoas já foram afetadas, de acordo com a Defesa Civil. Após a cheia no último domingo, o Rio Tocantins superou os 10 metros do nível de alerta, o que fez com que os municípios de Marabá, Banac e Cumarô do Norte declarassem estado de emergência. Mas outras cidades também podem decretar emergência a qualquer momento. A força-tarefa foi montada porque só neste início de inverno amazônico choveu mais do que o esperado e vários rios transbordaram. Os fenômenos provocados pelo clima e a alta das marés já afetaram os seguintes municípios. Ores de Miná, no Baixo Amazonas, que teve enxurradas com as cheias do Rio Trombetas, Trairão, no sudeste do Pará, sofreu enxurrada com as fortes chuvas. Quatipuru, no nordeste paraense, teve erosão. E já os municípios de São Miguel do Gomá, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Rio Maria e Xinguara estão sofrendo com alagamentos. Estão sofrendo com enxurradas os municípios de Água Azul do Norte, Banac, Cumarô do Norte e Tupiranga, Santa Maria das Barreiras e Tucuruí. No período da entre safra do açaí, consumidores devem ficar atentos aos cuidados nos pontos de venda. Seu Rosinaldo está sentindo no bolso o aumento no preço do fruto que comercializa diariamente. Está bastante caro. A gente está comprando uma faixa de 70, 80 latas. O açaí está sem produção porque está no período de entre safra, o inverno, o verão. Então, nessa faixa, sempre o açaí fica caro. Com mais exportação, fica mais caro ainda. O produto repassado para a população sofreu reajuste. É como eu disse, a gente está tentando cobrar o mínimo possível. Por exemplo, a gente está cobrando 15 reais no litro do açaí. Só que quando eu peço com açaí, a gente cobra o mesmo valor, 15 reais, entendeu? Que é para que o freguês vá, mesmo caro, mas ele torne a voltar, porque ele sabe do período que está entre safra, entendeu? Então, ele entende o nosso lado como nós entendemos o lado dele. O tradicional açaí está no período da entre safra, quando há pouca disponibilidade do produto no mercado. Mesmo assim, ele não deixa de ser consumido pela população. Sozinho ou acompanhado de outros alimentos, ele não pode faltar na mesa dos paraenses. Com certeza. É tradição, né? É do Pará, Belém, né? O senhor achou caro o preço do açaí? Não. Isso mesmo, né? Nada está barato hoje em dia, né? Nessa época em que o açaí está um pouco mais escasso, o consumidor deve ficar atento à segurança dos estabelecimentos. Isso assim, para que a pessoa que conhece o açaí mesmo, já saiba que é adulterado, porque nessa época, para a pessoa vender o açaí muito barato, não tem como, muito caro mesmo. É importante que o consumidor veja, primeiramente, a pessoa que está manipulando o produto, que ele veja o processo mesmo de beneficiamento do açaí. Então, você chega no lugar onde vende açaí e espera que a pessoa que está trabalhando lá bata o fruto para você comprar o fruto que você viu ser manipulado, né? E não pegar aquele açaí já que já está lá na geladeira e você não viu a procedência dele. Os pontos de açaí devem ter condições adequadas de higiene. O açaí mesmo, a polpa, quando você vai comprar, ele é o produto do fruto mais água, sem mais nenhum outro adicional. Quando o batedor, por algum motivo, insere produtos que não deveriam estar lá, trigo, maisena ou outras substâncias que venham a engrossar, aumentar a viscosidade do produto, isso é crime. E para a saúde do consumidor, em geral, não faz mal, mas algumas pessoas possuem intolerância, o organismo não consegue digerir o amido. Então, quando ele vem ingerindo esse produto que está contaminado, que está fraudado com o amido, isso pode vir a carretar danos à saúde dele. Manter a qualidade do produto é um diferencial. Às vezes, a gente aumenta o valor do açaí aqui para vender, para a gente conseguir vender uma qualidade para o freguês que ele possa gostar, como ele disse aqui. Ele comeu e está gostando do açaí, porque o açaí está bom, entendeu? Está caro, mas a gente procura sempre colocar a melhor qualidade na mesa do paraense, que é coisa que não pode faltar. Buscar a qualidade, né? Quanto mais a qualidade, o freguês vem atrás do nosso produto, porque se a pessoa bater um açaí, por exemplo, um açaí meio já passado, o freguês não vem por causa do gosto, o gosto fica ruim. O nosso trabalho é em conjunto, para oferecer para a população uma alimentação de qualidade. Então, utilizar água filtrada, água de boa procedência, o local, o equipamento que você vai utilizar para bater o fruto tem que estar higienizado. Então, todos esses requisitos fazem com que o seu local de comercialização seja bem visto pelas pessoas e, consequentemente, aumente suas vendas, o seu lucro, etc. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O cuidado é redobrado no transporte escolar. Redução no quadro de vítimas de acidentes de trânsito no Hospital Metropolitano. Nova plataforma de pagamentos de boletos já está valendo no país. Até 2023, a TV brasileira será 100% digital e a tecnologia como reforço na hora de aprender sobre educação ambiental. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança no transporte escolar. Muitos pais adotam o uso de transportes escolares para levar e buscar os filhos no colégio. O cuidado é redobrado neste tipo de veículo, pois no seu interior há crianças. Com o objetivo de oferecer maior segurança a esse tipo de condução, o Conselho Nacional de Trânsito adotou novas regras. As novas regras solicitam que o motorista tenha habilitação na categoria D para transportar passageiros e a licença autorizando a circular. A regra vem para melhorar o sistema, melhorar a segurança, principalmente a segurança das crianças, que é o nosso foco. E tudo que vem de exigência positiva, nós acatamos com a melhor das intenções. E já estamos, na última exigência, que é colocar a câmara de ré nos veículos, o nosso sindicato já está atuando no prazo mais de 15 dias, todos já estarem ajustados. Com relação à câmara de ré, que é um item essencial, é um item básico de segurança e que vem melhorar substancialmente as nossas manobras, nossas logísticas e a mobilidade urbana de maneira mais adequada. Não são todos os pais que conseguem conciliar o horário de levar e buscar os filhos na escola. Como sair deles contrato, transporte e escolar. A atividade é bem conhecida, mas ainda surgem muitas dúvidas sobre o que observar antes de fechar o contrato com empresas que prestam o serviço de condução escolar. Transporte escolar é essencialmente uma necessidade da família. Nós entendemos o transporte escolar, dentro dessa necessidade, como essencial para fazer o heleno entre a escola e a família com segurança, conforto e portualidade. Entre os itens de segurança deve ter o extintor de incêndio com capacidade mínima de 4 kg, cinto para todos os passageiros, condições de uso e higiene, possuir placa vermelha e autorização do Departamento Nacional de Trânsito. No prazo de 15 dias já estaremos, todos os nossos carros bem associados, todos eles adequados, já adquirimos todas as câmeras e já estamos distribuindo para a instalação. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência aqui do Pará apresentou redução no seu quadro de vítimas de acidentes de trânsito no ano passado. Segundo dados do hospital, a queda foi de 23,62% em relação ao ano de 2016. Os dados foram divulgados nesta semana pelo hospital. De acordo com as informações, 4.313 pacientes deram entrada no hospital, sendo que 1.799 atendimentos foram realizados em pacientes vítimas de acidente de motocicleta. Outros 1.587 pacientes foram vitimados por colisões. A unidade atendeu ainda 755 vítimas de atropelamento e 172 em decorrência de acidentes de bicicleta. Segundo a direção do hospital, a redução pode ter ligação com as ações educativas, que a unidade desenvolve ao longo do ano. O hospital não afirma que houve redução no número de acidentes de trânsito na região metropolitana de Belém, Mas, dentro do perfil de pacientes que o hospital atendeu no ano passado, de média a alta complexidade, houve menos pacientes vítimas de acidentes graves em 2017. E mesmo com a redução no quadro de vítimas do hospital metropolitano, a falta de atenção dos motoristas brasileiros foi a principal causa dos acidentes de trânsitos ocorridos ao longo do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Segundo o balanço, só nas rodovias federais foram registrados mais de 89 mil acidentes graves. No ano passado, 6.244 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, enquanto 83.978 ficaram feridas. Apesar de altos, os números são menores que os registrados em 2016, representando uma redução de 7,5% no total de acidentes, 2,7% a menos no número de óbitos e 3,5% na quantidade de feridos. O relatório da PRF também apontou a falta de atenção dos motoristas como a principal causa de mortes nas estradas, vitimando 1.844 pessoas. Em seguida, vem a condução em velocidade acima do permitido e a direção sob efeito de álcool. O tipo de acidente mais frequente no ano passado foi a colisão traseira, responsável por 18% das ocorrências. Em seguida, vem a saída de pista dos veículos, que representa 17,5% do total. Apesar disso, o tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, em que morreram mais de 1.900 pessoas. A nova plataforma de pagamentos de boletos já está valendo em todo o país. Todas as informações dos títulos de cobrança são registradas em uma base centralizadora, gerando ainda mais segurança e controle aos beneficiários e pagadores. A nova plataforma de cobrança é um sistema para modernizar o processo de pagamento dos boletos bancários. Para isso, houve uma mudança gradual. Isso está sendo feito em ondas. Nós já começamos o processo desde lá de 2017 com a alteração da plataforma para boletos registrados, que antes os boletos não eram registrados. O processo é o seguinte, você vai em uma loja e compra um produto. Aí você vai pagar com o boleto. A loja vai emitir esse boleto. Dentro desse processo de emissão, ela vai mandar uma informação pelo sistema de plataforma de cobrança para o banco onde ela detém a conta. O banco vai encaminhar essa informação para a nova plataforma de cobrança e retornar o registro. E aí vai emitir o boleto e a loja vai entregar o boleto ao seu consumidor. Aí, a partir daí, ele pode pagar o boleto em qualquer instituição financeira, ele vencido ou não. O novo método pretende evitar pagamentos em duplicidade e fraudes. O principal objetivo da plataforma nova de cobrança é justamente evitar fraude, pagamentos em duplicidade, emissão de segunda via e aumentar a capilaridade da possibilidade do pagador poder pagar em qualquer meio de pagamento. Por exemplo, a internet, outras instituições financeiras não emissoras do boleto, pelo telefone, qualquer outro meio. A nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando rastreamento de pagamentos. Por enquanto, somente quem estiver cadastrado no débito direto autorizado possui essa opção. A obrigação de manter o cadastro das pessoas atualizado é das empresas. Ele vai poder, só com o CPF dele, a partir do registro de débito autorizado, o DDA, só com o CPF ele vai conseguir pagar, o sistema vai recalcular encargos, conforme está descrito no boleto. Ele não vai mais precisar ir lá na instituição financeira para refazer o cálculo ou reemitir esse boleto para pagar. O CPF é o único documento que não pode ser copiado. Cada pessoa tem um CPF. É tipo a impressão digital, não é isso? Então eu acho que isso vai melhorar mais ainda, que aí você, com o CPF, pode pagar em qualquer banco. Vai evitar que ela pague um boleto que não é dela, que é fraude. Vai evitar que ela tenha que se dirigir às instituições financeiras para reemitir o boleto. Ela vai poder acessar o pagamento em qualquer rede bancária. Então isso facilita a vida das pessoas, né? Dá mais conforto. É esperar para ver, porque hoje em dia é só vendo mesmo que a gente acredita. A televisão brasileira será exclusivamente digital até 2023. Em 2018, mais de 1.300 cidades devem desligar o sinal analógico de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Para ocorrer o desligamento, o sinal digital deve atingir ao menos 93% dos domicílios. Já começou a contagem regressiva para o desligamento da TV analógica no Pará. Até dia 30 de maio, 12 municípios paraenses começarão a fornecer somente o sinal digital. Vamos fazer um processo de desligamento do sinal analógico da TV brasileira e vamos transformar a essa TV em TV digital. E o melhor de tudo, gratuitamente. Nesse caso específico, aqui em Belém, em mais 11 cidades, deveremos desligar o sinal analógico no próximo dia 30 de maio. Sendo que, para isso, as pessoas precisam se preparar para receber só o sinal digital. E o que isso implica na prática? Na prática, as pessoas vão ter uma imagem e som de cinema em casa, de forma gratuita, o que antes só era dado para as pessoas que podiam pagar. A rede Nazaré de televisão já opera com sinal digital desde 2011. A digitalização permite maior qualidade de som e imagem ao telespectador. Desde 2011, nós já estamos com transmissão digital em Belém. E nós fomos fazer uma transição. Transmitimos o sinal digital, mas ainda em SD, que é 4x3. E agora, há dois anos atrás, nós compramos equipamentos, câmera, tudo para transmitir 100% HD. 100% digital, já em Full HD. Quem tem TV digital, não quer assistir TV analógica mais, porque não tem chuvisco, não tem repetições de imagem, que a gente chama de fantasma, que é a imagem repetida, um monte de sombra. O áudio é um áudio de qualidade, não tem chiado. E a vantagem é essa, é o sinal 100% de qualidade, né? Você não tem interferência. O sinal que sai da geradora, chega na televisão, sem interferência. Os televisores mais novos já recebem o sinal digital, mas se o aparelho de TV for antigo, será necessário instalar um conversor e antena UHF externa. Por exemplo, eu não quero jogar minha televisão velha, eu gosto dela, tá, é de estimação, mas eu não quero jogar fora. Pode usar, deixa que coloque um conversor digital. O conversor digital é um equipamento pequeno, discreto, que vai substituir o seletor de canais da televisão, né? O controle remoto da televisão vai passar para esse conversor, para trocar canal, né? Aumentar volume vai ser tudo por ele. Para que mais pessoas tenham acesso ao sinal e não deixem de acompanhar a programação da TV aberta, o programa Seja Digital distribui kits a famílias de baixa renda. O kit vem exatamente com o conversor, que é a parte mais cara. Temos aí a antena UHF, que é a única capaz de captar o sinal da imagem da TV digital, controle remoto, um cabo de 8 metros para fazer essa conexão, um cabo coaxial, com pilhas e controle remoto. Neste primeiro momento serão entregues 345 mil kits. Tem direito ao kit todos os beneficiários dos programas sociais do governo federal e que residam nos seguintes municípios. Belém, Ananideua, Colares, Bujaru, Marituba, Barca Arena, Benevides, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Santo Antônio do Tauá, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras. Então vamos fazer uma distribuição de kits conversores para as pessoas que são beneficiárias dos programas sociais do governo federal. Quem tem algum tipo de benefício, que pode ser o Bolsa Família, que é o maior e mais conhecido, mas temos outros também. O benefício de prestação continuada é um deles, a tarifa social da Celpa é outro, ProUni, Minha Casa Minha Vida, são mais de 20 programas do governo federal. O importante é que se a pessoa estar dentro do Cadastro Único, ela tem um número de identificação social, conhecido como NINS, a pessoa já pode entrar em contato com a Seja Digital no telefone 147, que funciona 24 horas de domingo a domingo, ou entrar pelo site da Seja Digital, sejadigital.com.br. Faz um agendamento, isso é muito importante. Não vamos distribuir para quem não fez o agendamento. Então as pessoas realizam o agendamento, escolhe o dia, o horário e o local que vai ser dito por essas duas vias de comunicação, e a pessoa já pode retirar o seu kit e fazer a instalação imediatamente. Fizer a instalação completa, ela pode gerar um código de cinco dígitos, porque cada conversor desse, ele é personalizado. Gera o código, a pessoa informa para a Seja Digital, seja pelo site, seja pelo 147, diz, olha, acabei de fazer a instalação, toma meu número, e a partir daquele momento ela pode ganhar esses dois mil reais para gastar com o que quiser. O sorteio vai acontecer a cada 15 dias até o dia 29 de maio. O prefeito de Marabá, no sudeste do estado, decretou situação de emergência em função da cheia dos rios Tocantins e Tacaiunas e do número de desalojados por causa das enchentes. O nível do rio atingiu 10 metros e 90 centímetros, elevando para 300 o número de famílias em estado de risco. Na noite desta quarta-feira, o prefeito e os secretários de obras, saneamento ambiental e a defesa civil visitaram as áreas dos abrigos já existentes e as possíveis áreas de futuros abrigos. As estruturas que foram montadas da Velha Marabá e do ginásio próximo à obra Coping estão sendo ampliadas para atender um maior número de famílias. Equipes da Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social já estão, desde amanhã da última quarta-feira, no local, oferecendo serviços médicos e de assistência às famílias alojadas. Seis municípios paraenses já decretaram situação de emergência por causa das cheias no estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a sexta-feira será com céu encoberto e chuvas durante todo o dia. Ao longo da noite, as chuvas devem suspender, mas retornam no dia seguinte. A mínima prevista é de 24 com máxima de 28 graus. A chuva vai continuar persistindo no sudeste do Pará. Em Marabá, onde a cheia dos rios Tocantins e Itacayunas desabrigaram muitas famílias, a previsão é de céu encoberto e chuvas durante toda a sexta-feira. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 27 graus. Em Castanhal, no nordeste do Pará, a sexta-feira será de temperaturas baixas. Durante a manhã, o céu deve ficar nublado, mas as chuvas devem cair somente à tarde. A mínima prevista é de 24 com máxima de 28 graus. Estão abertas as inscrições para as oficinas de artes cênicas do Curro Velho. O prazo final para garantir uma das vagas é até a próxima segunda-feira. Os interessados podem procurar a unidade da Fundação Cultural do Pará. Uma das oficinas em destaque é a de dança contemporânea e a iniciação teatral para maiores de 12 anos. Além da formação educacional, a oficina busca trabalhar a diversidade do corpo dos alunos. O Curro Velho fica na rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. E na matéria que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de tecnologia e meio ambiente. A tecnologia pode ser um ótimo reforço na hora de aprender por meio de jogos, da interação e da ludicidade. Em Ananindeua, alunos da UFPA criaram um jogo para conscientizar sobre problemas ambientais paraenses. Conscientização ambiental é para todas as idades, sim. E sabia que, inclusive, dá para aprender brincando? É o que propõe o jogo Sábio, uma aventura ecológica, que foi criado pelos alunos do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, no campus Ananindeua. A gente elaborou ele com base nas três matérias que a gente teve. Foi projeto integrado, Ciência e Tecnologia e Ciência Ambiental. A professora pediu que a gente realizasse um trabalho envolvendo essas três matérias. Já que eu tinha um conhecimento de desenvolvimento de jogos, e a equipe queria fazer um projeto voltado para a área ambiental, então decidimos fazer o Tio Algo Agradável. Então fizemos um jogo pensado com os problemas ambientais daqui da nossa região. O jogo foi idealizado pela estudante e bacharel em sistema de informação, Verena Ribeiro, que propôs retratar problemas ambientais paraenses de forma bem lúdica. É bem interessante, pelo fato que se a gente fosse apresentar um trabalho apenas escrito, ela ia perder o interesse total em querer entender e compreender aquilo. Como a gente fez em forma de jogo, geralmente chama mais a atenção da criança. Jogando ele acaba aprendendo também o conteúdo. Em cada fase há um problema a ser solucionado. A situação das queimadas em Paragominas, a poluição nas feiras livres de Belém, a poluição do ar na Avenida Nazaré, a poluição da Praia do Amor em Outeiro e a poluição sonora no mercado do Ver o Peso. No início de cada fase nós temos mostrando o problema. E no final nós temos como resolver e como aquilo foi resolvido por aquele local. O jogo é constituído de cinco fases, quatro delas na versão mobile, que a primeira é de Paragominas, que ele tem que evitar as chamas e os tratores da região. Na segunda tem a poluição do ar, que é na Avenida Nazaré, ele tem que fugir do dióxido de carbono. Na terceira fase, a Feira do Paar, ele tem que fugir pelo subsolo, do chorume, que é proveniente do lixo, então ele tem que fugir, além dos ratos também, que circulam pelo local. Na quarta fase, ele tem que pular entre os barcos para não cair na água poluída da Praia do Amor em Outeiro. E a última fase é o Ver o Peso, que ele tem que fugir da poluição sonora da região. O jogo está disponível na versão mobile para Android e também pode ser jogado pelo computador. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri